Abertura 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 Minha irmã, meu irmão, eis que nos encontramos mais uma vez para escutarmos juntos a Palavra de Deus e meditá-la. Como homens e mulheres discípulos de Jesus Cristo, nosso alimento é a Palavra. Vivemos da Palavra que nos ilumina, aquece nosso coração e inspira nosso agir. Por isso, à Palavra dedicamos tempo e atenção, escuta e meditação. Prepare-se agora para ouvir o texto sagrado de hoje. Fique atento à Palavra que será proclamada, mas antes, suplique comigo. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, Vós vos revelastes Deus da Palavra. Quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo Encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa Palavra. Derramai em nós o Espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Naqueles dias, Josué reuniu em Siquem todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados, que se apresentaram diante de Deus. Então, Josué falou a todo o povo, Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu, dizendo, Longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos, e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos, e no meio de todos os povos pelos quais passamos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Minha cara irmã, meu caro irmão, Chegamos a mais um domingo, o dia do Senhor. Este é o vigésimo primeiro domingo do tempo comum. E a primeira leitura é tomada do livro de Josué, que traz o relato da Assembleia de Siquém, convocada por Josué. Depois de entrar na terra prometida, conduzidos nesta etapa por Josué, após a morte de Moisés, o povo é chamado a manifestar sua adesão ao Senhor, que os libertou da escravidão do Egito, os conduziu no deserto e os fez entrar na terra da promessa. Escute o que fez Josué. Ele reuniu em Siquém todas as tribos de Israel, e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados que se apresentaram diante de Deus. Na Assembleia, Josué vai interpelar o povo se estão dispostos realmente a servir o Senhor. O contato com os deuses de outros povos provoca a uma escolha. É preciso escolher. Aqui é como se antecipassem as palavras de Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores. O que diz Josué a todo o povo? Escute. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. O povo escolhe servir ao Senhor Deus, que os conduziu à libertação do Egito, e realizou prodígios, guardando-os até que ali chegassem. Veja como o povo respondeu. Longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos. Porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos, e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos, e no meio de todos os povos pelos quais passamos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Este texto encontra ressonância no Evangelho de hoje, quando durante o discurso do Pão da Vida, no Evangelho de São João, muitos discípulos voltam atrás e decidem não mais andar com Jesus. Então Jesus disse aos doze, Vós também não quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente que Tu és o Santo de Deus. Há momentos na vida dos cristãos em que as exigências do caminho de fé podem tornar-se oportunidade de uma renovação da escolha por Jesus Cristo e Seu Evangelho. No fundo, se retoma a interpelação de Josué, Escolhei hoje a quem quereis servir. E a interpelação de Jesus, Vós também não quereis ir embora? A cada situação dessas, devemos renovar nossa escolha pelo Senhor Jesus Cristo. É a Ele que desejamos servir. Não queremos ir embora, mas queremos permanecer com Jesus. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, Tendo ouvido e meditado a Palavra Sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, meu irmão, e sobre sua família e sua comunidade. A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.